Salve tricolores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Futebol SPFC, te deixando sempre bem informado desde as primeiras horas do dia. Vaza a lista de reforços do São Paulo e começou a tão sonhada reformulação no elenco do tricolor. Vamos repercutir mais algumas falas do Muricy Ramalho. Arnaldo Ribeiro detona a campanha do São Paulo e muito mais, então fiquem comigo porque o vídeo de hoje está recheado, inclusive tem mercado da bola e especulações. Já convido você então a se inscrever no canal, você que é novo se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do São Paulo aí no seu celular. Também te convido a deixar bastante like, é tudo muito simples, rápido. Se inscreve, ativa o sininho e deixa like. E agora sem enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Muito bem rapaziada, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre uma suposta lista de reforços que o CN teria pedido para a direção do São Paulo. Seria uma lista vazada e segundo a página que publicou a lista, é uma lista de responsabilidade do portal UOL. Já vou avisar de antemão, fui no portal UOL pesquisar e não tem nada lá no portal a respeito. Ou seja, já podemos tirar uma conclusão de que a lista não é verdadeira, é apenas suposição cavada de algum torcedor em relação a esse assunto. Na verdade a pessoa se baseou em algumas posições que o Rogério Senni sugeriu à diretoria para buscar reforços. E em cima dessas posições, o criador da lista sugeriu alguns nomes. Nomes que até inclusive cabem no São Paulo. Nomes que até alguns são até sonhos do São Paulo. A lista tem até um pouquinho de sentido, mas não é vinculada ao portal UOL como foi anunciado. Então vamos deixar bem claro que a lista não é verdadeira, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o mercado da bola. E baseados então nas posições mais carentes que o Rogério Senni indicou, numerou para a diretoria. O São Paulo busca no mercado por posições pontuais, pois o Rogério Senni quer equilibrar o time e pôr um estilo de jogo que ele mais gosta, que ele mais se agrada de ver. Já que a diretoria convenceu tanto o Rogério quanto o Múdice Ramalho a permanecerem no time. E prometeram que vão trabalhar em cima de reforços, não reforços caros, mas reforços pontuais. Então o São Paulo está aí no mercado pesquisando jogadores que sirvam, que fortaleçam o elenco do São Paulo para o ano que vem. Jogadores que se encaixam no perfil que a diretoria quer, que é aquele perfil de jogador lutador. Um perfil de jogador líder que sinta as derrotas, como o Múdice Ramalho falou na entrevista. E as posições que o Senni indicou são um atacante veloz, um jogador de beirada, um jogador que seja bom no um contra um. Um jogador que seja bom de drible. E aí foi ventilado o nome do Romarinho. Um lateral direito, já que Igor Vinícius e Orelluela não conseguiram se firmar na posição durante a temporada. Tanto é que o São Paulo foi atrás do Flamengo para saber da situação do Rodinei. São Paulo mostrou interesse no Rodinei. Um zagueiro que tenha boa saída de bola. Até porque o Arboleda está aí nessa novela interminável e há uma possibilidade do Bruno Alves sair. Só estão aguardando um aval do Rogério Senni para liberarem o Bruno Alves para o Cruzeiro. Um volante dinâmico que tem a qualidade de passe e de saída de bola. E no elenco do São Paulo atualmente só temos dois jogadores com essas características, que são o Gabriel Neves e o Luan. Na tal lista tem alguns nomes até interessantes, como o Sorriso do Juventude, o Douglas Costa do Grêmio, que com o rebaixamento não permanece. Igor Rabelo, o zagueiro do Atlético Mineiro. Esse até poderia fazer um negócio com o Tietê, trocar o Tietê pelo Igor Rabelo. Mas eu já queria saber a sua opinião. Na lista tem o nome do goleiro Maílson, do esporte. E é um goleiro fantástico. O goleiro Maílson, um goleiro de 25 anos, 1,97m. O Xay, do Botafogo. Thiago Mendes, que está atuando ali no futebol francês, se não me engano no Lille. Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, que inclusive é um sonho antigo do São Paulo. E que está aí meio que em fim de ciclo no Flamengo. E aí seria um reforço incrível para o São Paulo, mas muito distante. Vale lembrar que o São Paulo terá que buscar um meia de criação. Porque Martim Benítez não fica e nesse elenco do São Paulo não temos essa posição, um jogador que supra essa necessidade. Um camisa 10, porque Igor Gomes é um morto, é um bêbado em campo e não serve para essa posição. Informação do blog do São Paulo. Essa sim é a informação certa. Os dirigentes do São Paulo contataram os agentes do goleiro Ivan na manhã da terça-feira dessa semana agora. A expectativa é de que eles abram nova negociação pelo goleiro Ivan já a partir da semana que vem. Então o São Paulo mais uma vez tentará trazer o goleiro Ivan para atuar com a camisa do São Paulo. Você gosta do goleiro Ivan? Você conhece o goleiro Ivan? Eu vou deixar aqui num card aqui, eu fiz um vídeo reagindo às defesas do goleiro Ivan. É um goleiro muito bom, incrível. Então eu recomendo você depois clicar nesse card aqui e conferir o vídeo do goleiro Ivan. Mas eu já quero que você coloque nos comentários nomes de possíveis reforços que você queria ver no São Paulo no ano que vem. Dentro, obviamente, das possibilidades financeiras. E já avisando a temporada que vem e o planejamento do ano que vem, Múlice Ramalho afirmou que o elenco do São Paulo se representa no dia 10 de janeiro e fará uma pré-temporada do próprio CD de Cotia. São Paulo vai ali fazer sua preparação para estrear no Paulistão. O Paulistão que está previsto para começar no dia 26 de janeiro e o São Paulo estreia fora de casa contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Falando em Múlice Ramalho, nós podemos ver o quão Múlice Ramalho ama esse clube, o quão ele é São Paulinho de coração, de verdade. E o Múlice Ramalho, ali na entrevista que ele concedeu ao canal Arnaldo e Tironi, ele disse que apenas duas coisas o emocionam bastante. Ele disse o seguinte, abre aspas, Eu só me emociono quando fala da minha família e quando tocam no São Paulo, porque é a minha vida. Então esse é o sentimento que queremos no São Paulo, daqueles que estão aí comandando, que estão tocando o clube. Que eles pensem menos neles e mais no clube. Você vê que Múlice Ramalho, mesmo com problemas de saúde, teve até uma arritmia recentemente, mas está lá, se doando, dando o melhor para tirar o São Paulo dessa situação ruim. E esperamos que assim seja com os demais. Rapaziada, e o Luiz Fabiano, o fabuloso, o matador de galinhas, anunciou oficialmente a sua aposentadoria nesta sexta-feira. O fabuloso, agora aos 41 anos, está oficialmente aposentado do futebol. Ele que teve uma carreira aí brilhante e inclusive brilhou pelo São Paulo, é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo com 212 gols. Além de ter ganho aí alguns troféus com o São Paulo, como o Torneio Rio-São Paulo e a Copa Sul-Americana. E o São Paulo aproveitou a oportunidade para homenagear o Luiz Fabiano nas redes sociais e escreveu um posto dizendo o seguinte. Luiz Fabiano, você ajudou com gols e na briga. É parafraseando aí aquela célebre frase do Luiz Fabiano, que entre bater o pênalti e ajudar na briga, ele prefere ajudar na briga. Luiz Fabiano em estado puro. E é esse sentimento que nós queremos no São Paulo. Jogadores que vistam a camisa, jogadores que sintam, que lutem, que batalhem, que não se conformem com o momento atual do clube. E vamos aqui falar um pouquinho da famosa e sonhada reformulação no elenco do São Paulo. Nós que já percebemos que com esse elenco para o ano que vem vai ser mais um sufoco, a diretoria anunciou e prometeu mudanças. E já inclusive vemos algumas mudanças, nomes que já saíram, nomes que já foram anunciados oficialmente que não continuam no São Paulo. Como o zagueiro Rodrigo Freitas, o Shailon, o Rojas, o Galeano, o Martim Benítez e também temos alguns jogadores na iminência de sair. São eles, Éder, Pablo, Vitor Bueno, o William, o Bruno Alves que pode estar a caminho do Cruzeiro e também o Lucas Ferre que interessa a Chapecoense. Lembrando que esses são os que o São Paulo quer dispensar, negociar a rescisão ou emprestar. E também temos aqueles que são negociáveis, aqueles que o São Paulo trata como joias para fazer dinheiro. Que são aí o Igor Gomes, o Lizieiro, o Luan, o Rodrigo Nestor, entre outros aí que tem mercado para a Europa e o São Paulo deve vender alguns deles. E falando nesse elenco sem vergonha do São Paulo nesse ano, o Arnaldo Ribeiro deu uma declaração inconformada com a situação, com a campanha ridícula que o São Paulo fez nesse Brasileirão. O Arnaldo Ribeiro disparou o seguinte, a bagunça política explica o baque do São Paulo como clube nos últimos anos, mas não explica essa campanha ridícula nesse Brasileirão. Porque quando vemos o Pablo ser artilheiro do São Paulo no ano com 13 gols, podemos ver que há algo muito errado nesse elenco. E agora vamos aqui falar que o São Paulo gastou nos últimos 4 anos cerca de 132 milhões de reais com contratações inexplicáveis e que não deram nenhum resultado dentro de campo. Vou citar para você aqui algumas delas. 26 milhões no Pablo, 22 milhões no Tietê, 21 milhões no Volpi, esse é o único que salva, 13 milhões e meio no Orejuela, 13 milhões no Raniel, pelo amor de Deus, Raniel não jogou porcaria nenhuma no São Paulo, 10 milhões no Goleiro Jean, 10 milhões no Diego Souza, 6 milhões no Trelles, inimigo do gol, 6 milhões no Everton Felipe e 5 milhões no Juscelet. Essa fortuna gasta aí fora os salários. Então vemos aí que as gestões afundaram o São Paulo com esse tipo de contratação. Contratações caras, salários altos e que não deram resultados. Muito bem rapaziada, eu vou ficando por aqui. Essas eram as informações que eu queria trazer para você hoje. Mais uma vez, se te peço, inscreve no canal, ativa o sininho, deixe like para fortalecer o vídeo. Tamo junto, é nóis, compartilha e aqui você já sabe que é Vamo São Paulo sempre.